Bom meus amigos, quem acompanha o Ciro Gomes nas redes sociais percebeu que já tem alguns dias que ele vinha prometendo um vídeo na segunda em que ele explicaria sobre a picanha e a cerveja confesso que eu fiquei bastante curioso e quando o vídeo surgiu eu logo fui assistir e olha aí fiquei super encantado porque acertaram muito nesse vídeo seja nas imagens que vão surgindo ali ao longo do próprio vídeo o texto que foi escrito para que ele, claro, fosse citando simplesmente assim, retocável a gente precisa, vou até detalhá-lo aqui e enfim, é uma crítica, claro ao governo Lula, ao governo Dilma, também ao Bolsonaro mas num tom que agradou muita gente até aqueles que falam, olha, eu gosto e voto no Ciro mas eu acho que ele tem que acertar mais o tom das críticas e aí me parece que nesse vídeo ele acabou sendo unânime entre os seus apoiadores claro, entre os petistas e bolsonaristas ele de fato nunca vai conseguir agradar mas vamos detalhar, vamos pegar trecho a trecho do vídeo eu vou comentar alguns pontos que são importantes da gente compreender mas antes eu quero pedir a sua ajuda, seu apoio para que se inscreva aqui no canal ative as notificações e claro, se você gostar do vídeo deixa o seu like são coisas simples, mas eu tenho repetido sempre extremamente importantes para o nosso trabalho aqui no Politizando bom pessoal, o vídeo foi um sucesso ficou aí no primeiro lugar no top do Twitter durante muito tempo depois ficou em segundo, terceiro e ficou várias horas ali entre os assuntos mais comentados quando eu fechei o roteiro deste vídeo ele estava já com 230 mil visualizações só no Twitter sem contar nas outras redes sociais do Ciro até pensei em colocá-lo aqui editar e encaixar neste vídeo mas não, quem não assistiu vá lá nas redes eu acho importante o engajamento o YouTube do Ciro é algo que quem defende as propostas dele e quer elegê-lo presidente precisam começar a divulgar mais o seu próprio canal do YouTube fazer campanha para que aumente o número de inscritos isso é importante e enfim mas não só lá claro, todas as redes sociais merecem a nossa atenção e a atenção de todos aqueles que gostam do projeto acionar o desenvolvimento bom, e o vídeo vai começar dizendo que a vida do brasileiro não pode ser um caminho incessante num beco sem saída o Brasil tem tudo para oferecer uma vida digna a seu povo enquanto ele falava isso ele caminhava ali de certa forma num lugar que não se tinha saída e essa questão essa questão do Brasil tem tudo para oferecer uma vida digna é algo que o Ciro vem repetindo sempre no final de suas entrevistas quando pedem para que ele faça as considerações finais ele diz que o Brasil tem tudo para dar certo tem um chão de um céu abençoado tem um povo generoso e ele destaca sempre que nós estamos falhando é na política e é esse é o ponto que precisa ser acertado para que o país volte a se desenvolver gerar emprego, renda mas ele vai falar mais disso no final não vou atropelar as coisas aqui continua o Ciro dizendo nessa pandemia voltaram desemprego e a fome pesadamente mas mesmo antes do drama da Covid essas duas tragédias já batiam na porta dos brasileiros e essa parte é importante ser citada porque quem é defensor do Bolsonaro hoje joga na conta da pandemia todo o desastre econômico que está acontecendo e ele vem destacar que não antes da pandemia aquilo que ele chamava de recuperação da economia era uma falácia e eu trouxe aqui os números olha em 2011 nós tivemos um crescimento do PIB vamos pegar a última década que o Ciro tem batido sempre nessa tecla o PIB cresceu 4% em 2012 1,9 em 2013 3 em 2014 meio ponto percentual apenas em 2015 um tombo de 3,5 em 2016 aí vem o impeachment 3,3 3,3 esses 6 anos aqui 5 anos e meio com Dilma o PT às vezes tenta esconder a Dilma como se ela fosse de um outro partido que tivesse caído do céu na presidência não a Dilma é do PT e aí o Temer assume primeiro ano 1,3 crescimento do PIB segundo ano 1,3 de novo e vem Bolsonaro 1,1 então onde é que tem recuperação? ah é porque o quarto trimestre de 2000 mas vamos fechar o ano 1,1% crescimento do PIB menor do que com o Temer então não tem recuperação e aí vem a pandemia 2024 24,1% a queda no PIB e aí se a gente olha para a taxa de desemprego a gente teve ali o Bolsonaro agora batendo recorde 14,7% de desemprego no Brasil recorde desalentado que é quem desistiu de procurar emprego e é um número que já vinha ruim antes agora ele se agrava mas não é que puxa antes da pandemia estava pleno emprego não estava a gente pega aqui por exemplo quando a Dilma vai entregar para o Temer a gente tem a taxa ali de 11,12% ela vai para quase 13 com o Temer Bolsonaro ano passado antes da pandemia também estava com uma taxa altíssima de desemprego e agora chega no recorde então quando a gente fala desses números é bom lembrar são pessoas são seres humanos estamos falando de gente e os que volta para Ciro os que disseram ter resolvido todos os problemas quem que vocês acham que eu estou falando voltam agora dizendo as mesmas coisas e apregoando que vão fazer o povo voltar a comer picanha e tomar cerveja aqui é uma referência oculta ao Lula é claro para quem acompanha os seus discursos ele vai falar disso é um discurso extremamente vazio olha não é implicância com o Lula mas a gente tem que entender é um discurso vazio muitas vezes estético que essa coisa de picanha de cerveja o pobre tem direito de andar de avião mas ele não fala como vai fazer não traz propostas e quando vai tocar em alguns pontos mais delicados como por exemplo na entrevista com Reinaldo Azevedo ele fala que vê com bons olhos tornar de economia mista que é uma palavra que se usa para não falar privatização a caixa furnas e eletrobras então a gente percebe que aí isso é complicado porque é um discurso do Lula que agrada muita gente fica emocionado porque ele fala bem de certa forma mas é vazio não tem profundidade não fala ou eu vou por exemplo revogar o teto dos gastos você não vê o Lula falando isso você não vê ele falar que vai estatizar reestatizar a eletrobras caso seja privatizada ele está falando é o oposto então a gente percebe que se apresenta como um candidato de esquerda na fala como o Ciro até gosta de dizer é o esquerda de goela mas que lá nos bastidores vai dialogar muitas vezes com a elite alguém pode falar mas isso é esperto é para chegar ao poder mas quando chega ao poder tem políticas voltadas para o povo na realidade se a gente for pegar o PT no poder foi o período que os banqueiros os rentistas a elite mais lucrou nesse país foi o período em que se pagou os juros mais altos da história do país e do mundo se for a gente pegar também por esse ponto de vista então mas o discurso lá é de picanha e cerveja mas a prática é de jogar migalhas como o Ciro vem dizendo muitas vezes para o pobre e aí você com essas migalhas você anestesia o pobre e ao mesmo tempo do outro lado não mexe lá em cima não faz reforma tributária não taxa grandes fortunas não mexe nas grandes heranças não faz uma reforma política inclusive porque você não quer mexer com o andar de cima e o andar de baixo você vai dar uma acalmada com as políticas compensatórias você faz ali o Bolsa Família que é extremamente importante mas que deveria vir acompanhado de várias outras medidas de reformas estruturais que não foi feita a gente tem vídeos aos montes por exemplo de Guilherme Boulos do Gregório do Vivier que você andou compartilhando muito mas esse pessoal chega a um certo ponto e fala ah mas vamos fazer a união em torno da esquerda mas união em torno da esquerda ou em torno de um projeto esse é que é o ponto e que a gente quando vai olhar os discursos é desanimador muitas vezes e aí o Ciro por isso é que ele toca na ferida de essa picanha e cerveja que tem não só a importância de mostrar para a militância dele para ficar preparado com esse tipo de discurso que virá mas talvez serve de alerta para o Lula olha se vier com esse assunto e picar em cerveja aqui nos debates o Ciro está com a resposta pronta e para falar a verdade eu estou bastante ansioso com os debates que terão aí na campanha mais perto das eleições já que o Lula por exemplo não aceita o convite do Ciro para fazer um debate agora que poderia ser mediado por exemplo pelo Glenn Greenwald e aqui o Ciro vai atacar pontos e anseios importantíssimos ele diz claro que todo mundo merece e deve comer bem mas o povo quer principalmente escola boa para os seus filhos quer sair na rua sem ser morto confundido com bandido o povo quer ter moradia boa sem esgoto na porta quer uma boa saúde quer emprego e salário digno quer um governo que tenha um projeto que lhe garanta bem estar por muito tempo não um governo que só lhe dê um churrasquinho de gato e diga que é picanha e que qualquer ventinho mais forte jogue ele de novo na miséria e aqui os pontos educação segurança habitação saneamento básico saúde emprego e renda como que você resolve esses problemas com projeto e não com intuição ah não quando eu chegar lá eu vou ser intuído o que tem que fazer projeto nacional desenvolvimento que tem tudo isso desenhado e o Ciro vive repetindo uma equipe com 600 700 pessoas que ajudam a pensar montar as estratégias ele fala tem tudo desenhado então quando ele fala aqui do espetinho de gato nessa ilusão de que é picanha por isso que ele vai chamar o vídeo por exemplo no youtube de a lenda da picanha e aí meus amigos não basta ah mas eu comia picanha tudo bem mas não basta comer picanha durante 2 3 anos quando a economia dá o que o Ciro chama de voo de galinha e depois a economia leva um tombo com esses ventinho mais forte e quando a economia tomba aquele que acendeu volta no patamar e vai comer ovo durante mais 3 4 5 anos então quando nós unimos o país e em torno de um projeto nacional de desenvolvimento você abre a possibilidade para que o pobre tenha acesso a essas coisas fundamentais educação segurança habitação saneamento básico saúde emprego renda e comida de qualidade por um período e aí se mantém você cria ali um bem estar como o Ciro vai dizer por um longo tempo por muito tempo nas palavras dele e aí ele vai fechar o vídeo dizendo o povo quer fazer o povo quer crescer o povo quer sonhar então é um vídeo extremamente também motivacional ataca pontos importantes faz críticas fala de projeto e como eu disse ele é quase irrefutável e quase irresponsível porque a história não deixa o Ciro dizer que ele está mentindo é só você buscar os dados seja os dados do desemprego do PIB enfim e várias outras desigualdade social situações que não foram de fato tão atacadas quanto se diz por aí bom meus amigos é isso eu agradeço e claro quem puder se inscreva no canal ative as notificações e se gostou do vídeo deixa aqui o seu like tudo isso é muito importante para nós valeu e até o próximo o próximo